VOCÊS GOSTARAM MUITO E EU VOLTEI EU VOLTEI NÃO EU VOLTEI EU VOLTEI EU VOLTEI EU VOLTEI CONCURSO MUNDIAL DE ZUMBIES ESTÁ DE VOLTA Caso você não saiba que jogo é esse, o que que é isso? Concurso Mundial de Zumbi Basicamente um jogo meio que clicker, meio upgrade Completamente legal e de zumbi Tem o primeiro episódio clicando ai na descrição, clicando aqui no izinho, clica ai louco Que você vê a primeira parte desse vídeo Onde eu to level 6, eu terminei o outro vídeo no level 8 Mas o que aconteceu? Eu não consegui abrir o jogo O que eu fiz? Eu desinstalei e instalei de novo Eu joguei basicamente quase a mesma coisa que eu joguei no ultimo episódio Eu não lembro direito se eu fui mais longe que isso ou não Mas hoje a gente vai progredir PACAS! Mais zumbi Isso, beleza, deixa eu soltar um pouquinho aqui Coloca mais um zumbi aqui, dá pra juntar os dois? Deu Um monte de Kurt Cobain aqui Referência pra caralho E a gente tava no 21, a gente terminou 28 Eu joguei aqui mais ou menos a mesma coisa Vamos 21, vamos ver se a gente consegue passar Taca todo mundo, taca todo mundo Vai todo mundo pra briga Louco, eu não sei se eu vou passar Da onde eu tava da outra vez É bom clicar nas poção, vai matando tudo Não tava, eu não sei, eu acho que tava Da outra vez eu tava com mais coisa Mas tudo bem, tudo bem, eu preciso de grana de qualquer forma Então, bora lá Mata todos os lobos, urso né, isso ai é urso Na verdade, nem parece É horroroso Perdemos, eu já perdi Eu tenho que upar melhor eles Agora que eu tô com grana, deixa eu juntar eles Junta tudo aqui Aí upei, beleza Nossa, que combo lindo Que que é isso? Esse aqui eu cheguei da outra vez Quem que é? Dwayne Eu acho que eu não cheguei no Dwayne da outra vez Mas ele tem muito ataque Deixa eu upar melhor ele aqui Acabou meu dinheiro Né, só tá com ele Eu tenho certeza que isso não vai dar muito certo Deixa eu pegar mais zumbi aqui Agora a gente pode ter 9 zumbis Vamos que vamos Vamos melhorar o crítico aqui Aumenta aqui, gasta as balinhas Peguei umas balinhas aqui Eu tô fazendo umas quests, eu não sei Eu só tô clicando Tá vindo as coisas Deixa eu gastar mais aqui Não, vou guardar essas balinhas Porque é melhor né Aí eu vou ter 9 zumbis E agora a gente passa, certeza Não fala certeza, Felps Não é certeza Vamos tentar passar de novo Taca tudo Aí, beleza Tamo melhor aqui Mata ele Pelo amor de Deus Se o Dwayne chega Ele mata Os primeiros zumbizinhos São piores São bem ruinzinhos Também o cara dá 2 mil de ataque Ih, vamos perder já Que é isso Que é isso, tá horroroso isso Para Para Gastar balinha aqui pra o que? Chance de crítico Mais ataque Zumbis podem ir até level 1 mil Meu do mil Pronto, temos 9 aqui Vamos tentar de novo Agora a gente tem mais variedade de zumbis Ótimo Tamo passando bem mais rápido O problema é o urso ali né Ae, docinho Boa Nossa, começa a ter muito urso O urso é muito problema Mas tudo bem O Dwayne ali tá... Nossa, deu 3.500 de dano ali Nossa, mata eles Pelo amor de Deus Tem, tudo bem Tem Michael Jackson ali no meio Tem a galera toda Isso 29, 30 Tem que chegar no 31 A gente começa no 31 Por favor, chega no 31 Nossa Isso 31 Nossa, que bicho é esse? Agora ferrou Tem um alien Um alho ali Agora vai começar a ferrar muito Ó, 7 mil de grana Tudo bem que ele tá começando a dar muita grana aqui Mata o alho Fred Mercury ali Zumbizaço Quem é depois de Dwayne? Fica aí a dúvida 9k de gold Meu Deus Vamos louco Ih, caramba Ih... 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 Agora, acabou Tá, sobrevivemos aqui Ok E agora? A gente ganhou alguma coisa aqui? Algum... Book of Monster Tá, eu ganhei 100 gold Porque eu matei... Ah, eu matei 100 Beleza Angelia e Octopus Bear Henchman E tem chefão também, né? Ih... Tá, vamos upar aqui Bonitinho Upar mais Beleza, level 9 10 zumbis no lobby Nossa, agora eu acho que a gente vai passar reto aqui Ih, pegamos o... Tá bom, ok Level 10 A habilidade de mandar zumbis para o combate Você não precisa fazer nada... O que que é isso? É um helicóptero, tá? Como mandar zumbis? Clica nos zumbis que você quer mandar Clica no tempo de despachar, de mandar os zumbis E manda no helicóptero Ahhhh Isso aqui continua acessando mesmo não entrando no jogo Entendi, é como se eu estivesse mandando zumbis sem eu precisar Tá aqui Ah, que ótimo Eu adoro isso Tá, 10 minutos Deixa eu clicar aqui Autofill Vou mandar o mais fodão ali Manda Ah, e ele some Tá, ele some porque ele foi pra viagem Ele foi lá, 10 minutos ele volta Com alguma coisa Com grana, né? E eu posso clicar e cancelar a mandagem Pra eu pegar o zumbi de volta Interessante Adoro coisa automática Só vai Mais gold Beleza, tô upgradeando aqui Level 10 Será que vai liberando mais coisa ainda? Tipo level 20 Porque eu sei que aqui em level 40 tem alguma coisa trancada ainda Eu não sei o que que é Mais um eu completo 10 Belezura Vamos de novo E vamos de novo 31 Vamos ver se a gente passa Eu acho que não vai passar porque a gente tá sem o do N É mais complicado Mas pelo menos pra farmar Dá aquela farmadinha básica Nossa, é muita grana Já peguei 4 mil de grana Que isso? Mais ataque, beleza Peguei força Força adicional Esses poçãozinhas são boas Poção! Isso, congelei eles Não sei o que muda Se melhora realmente Ih, uia É Tá chegando a hora que eu vou perder Estou com 9 mil de grana Meu Deus do céu Vai, só mais um pouco Vai, vai, vai Não vai dar Eles recuperam a vida Nossa, peguei 11 mil de grana Cacetitos Personalidade, peraí Eu cheguei a level 100 com ele Eu libero personalidade pros zumbis a partir do level 100 E aí custa 300 balinhas Eu libero instant kill 1% de chance de dar um ataque que mata na hora Ah, então cada zumbi tem um especial Interessante Interessante Level 100 de cada um Eu libero o especial do zumbi E aí tem o pay Boa demais Dá aquela opadinha básica aqui neles Beleza, gastei todo o meu dinheiro Eu vou guardar então 300 balinhas Eu quero sim 1% James Beleza, peguei 10 aqui Vamos tentar de novo Uma hora eu consigo Aê docinho Eba 29, boa Aê 38 Vamos 41 Porque aí a gente termina a área de gelatina Porque tá escrito que é a batalha das gelatinas Até level 50 talvez Nossa, tô com 18 mil de grana 40 Vai, só passa desse Só passa desse Nossa, eu vou perder justo nesse Ah Mas eu peguei 21 mil de grana Livro dos zumbis Ah, tá James Eu matei Ah, tá level 104 Ganhei 10 Tá bom, 10 ossinhos aí Vamos juntar eles aqui Aê, mais um duane aqui Comprei bonito Tô level 12 Vamos deixar meio que todos com 500 aqui Custando quinhentinho Mais um level Obrigado Nossa, obrigado demais Ah, tô com 300 Isso, 300 Change Personalidade Sharp Fangs O crítico vai dar 100% Ah, tá Ele tava com 1% A personalidade eu libero e é meio aleatória Entendi Então todos os James Né, todos os nível 1 de zumbi Tem essa personalidade atual Porque eu travei ela agora Que todos os críticos dá 100% a mais É mais, mais ainda o crítico O crítico já é bom Agora é mais ainda Mais crítico Eu quero que o sucesso do crítico seja estralando Eu não liberei o 41 Lixo Jelly Jelly Invasão Jelly Jelly Que a gente tá por enquanto E daqui 2 minutos o Duane Duane É Duane mesmo? Duane ele volta Vamos tentar novamente E eu já tenho o Duane comigo Eu vou conseguir juntar os dois Nossa Que que foi isso? Explodiu tudo Tô mandando de pouco em pouco agora Porque antes eu mandava tudo de uma vez Não sei se ajuda mesmo Ah, tanto faz eu acho Eu não sei Porque é meio aleatório Onde eles vão Onde não vão Morreu todo mundo É muito aleatório Livro de monstros Tá, matei, tá Ganhei um gold aí Bonitinho Acho que eu vou mudar esse aqui Porque o crítico do James Ele dá muito pouco ataque Não posso focar ele no ataquinho No ataquinho assim ó Não Tem que focar ele em outra coisa Que ele 1% de matar na hora É ótimo Era alguma coisa Esse aqui é 100% de nada 100% a mais de nada É nada ainda É muito pouco Tem que mudar isso aqui Eu preciso de 300 balinhas Urgente Aí, o Duane tá voltando aqui 5 segundinhos Helicóptero Chegando Veio E aí, o que ele trouxe com ele? 2.400 de gold Tá, é muito pouco É muito pouquinho 2 Duane Junta Steve O Steve Meu Deus do céu Que lindo Aí, o Pei O Pei bonito 300, beleza Vamos mudar isso aqui Movimento é em 20% Nossa, mas que merda Eu nunca mais vou mudar dele Eu tô gastando muito, muito doce Acho que era melhor ter ficado com 2 Duane Eu tô achando Aí, a galera tá formada aqui Vamos tentar novamente Agora com o Steve Tudei que né Ele é muito foda Não sei se valeu a pena juntar 2 Duane Por enquanto Mas a galera tá aí Só vamo Nossa, só alien aqui Ah, meu Deus do céu Pelo amor de Deus, ganha Ai O medo é real Ai Nossa, sobrou som Nossa Ai, é muita sorte também Ao mesmo tempo Clica Aí, eles tão mais rápidos Ok 40, só ganha essa Ganha essa Nossa, não Não vou ganhar Não vou ganhar Saco Ok Eu vou gastar grana aqui Steve Kurt Kurt, o Kurt é importante também Sempre tem Kurt Eu vou de novo Meu Deus Saco Não vai 2 mil gold, nossa, tô com 41 mil Eu vou upar eles muito Eita, o Kurt pegou também Explosão Causa uma explosão no final do ataque Que pode fazer 50% a mais de dano Isso é bom Isso é bom Mais uma upada aí Muito bom, muito bom Aí, mais um Duane Boa 500 doces Deixa eu aumentar aqui a velocidade de produção disso aqui Que é horroroso Capacidade também Boa Tá, agora eu produzo até 5 e tá mais rápido também o negócio aqui É muito chato ficar esperando aqui o zumbi Produzir o zumbi aqui Deixa eu ter um Skirt aqui Porque eu vou fazer um negócio da explosão lá Que ele falou aqui Aí, 10 Vamos lá Por favor, passa Eu acho que dessa vez vai Tá bonitinho Tá rolando de boa Ai Nossa, tô com muito medo 40 40, vamos Ih Ih Não Sempre 40 40 de novo Nossa, por favor Eu só queria uma poção de ataque a mais Mas não tem Não vem Isso, eu acho que agora vai Ai, será que vai? Não vai Saco Eu tô roubando tudo aqui Porque... porque sim Porque sim Aí, de ataque Peguei um de ataque Peguei mais um de ataque Só pra durar mais o ataque Que dure até os 40 lá Por favor Mais um de ataque Boa Eu acho que agora vai durar Eu acho que o jogo percebeu Falou Felpinho Para Felpinho Essa trouxa Aí o jogo percebeu mesmo E aí, o que que eu posso fazer? Nada Ele só me deu o ataque a mais mesmo Aí, 40 É sempre aqui que a... A belaleia vai pra putzineiras Mas mata, vai Agora foi Yes, 41 Que bicho agora? Nossa, um bicho ali estranho Que eu não sei o que é Mas matou Vamos embora Vamos continuar aqui Vamos ver até onde a gente vai Possivelmente até Não muito longe Eu acho que no 50 Tem chefão Nossa, deu cabum Explodiu tudo 47 Nossa, mas não vai mesmo assim Putz, grila 48 Ah, meu Deus 49 Ih, tá indo Ih, nossa Agora... é Tá indo, mas tá naquela... naquela miséria É, não foi Agora parou É no 50 No 50 acabou Agora aqui tá o quê? 41 No 50 possivelmente No 51 tem alguma coisa nova Deixa eu pegar aqui as coisas Mais dois aqui, beleza 66 mil Deixa eu juntar a galera aqui Agora é complicado aqui Deixa eu mandar alguém aqui no próximo episódio Caso vocês queiram de concurso mundial de zumbis Caso vocês queiram com o seu gostei e comentário Aqui tá no botão de inscrição, último vídeo do canal Clica aí Espero vocês numa próxima Vou... vou ver aqui E fui E fui E fui E fui E fui E fui